Bomba! Bolsonaro elegível mais uma vez? O Bolsonaro volta agora à política? Tudo está nas mãos do Zanin. O Zanin, o antigo advogado e amigo do Lula, foi sorteado para julgar o caso do presidente Bolsonaro. O que você acha? Você acha que o Zanin vai surpreender e colocar o presidente Bolsonaro de volta diretamente ao jogo? Ou você acha que ele não vai surpreender? Ele vai continuar sendo o advogado do Lula, obedecendo o seu mestre e irá julgar contra o Bolsonaro? Então bota ali no comentário se você coloca que sim, quer dizer que sim, Bolsonaro voltará ao jogo, literalmente. Se você coloca que não, quer dizer que Bolsonaro não ficará elegível, na sua opinião. Galera, meu nome é Fábio e o vídeo de hoje será exatamente isso. Eu peguei alguns assuntos para a gente explanar para você o que aconteceu, o que está acontecendo, o que será julgado e quais as chances do Bolsonaro ficar elegível novamente, voltar ao jogo ou não. Compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram. Eu tenho visto que muitos de vocês têm esquecido de compartilhar os vídeos. É importante que você compartilhe. É importante que nesse momento estejamos juntos para vencer, porque nós acreditamos em uma virada. Dá o seu joinha. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Veja se ainda está inscrito também, porque às vezes o próprio YouTube te tira. Vamos direto ao assunto para a gente entender. Primeiramente, para que você entenda das coisas que estão acontecendo, o Bolsonaro foi julgado por três casos e ele foi considerado inelegível. Quer dizer, elegível. Eles cancelaram os casos. Por exemplo, olha esses casos aqui do presidente Bolsonaro. Só para você entender o que a gente está falando. Olha esse caso aqui. TSE arquiva três ações que pediam a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, em três ações, o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro, a justiça aconteceu e não prejudicaram o presidente Bolsonaro. Então, a gente sabe disso. Só que nós tivemos uma ação onde o Bolsonaro foi colocado inelegível e essa ação agora está indo para a mão do Zanin. É disso que a gente vai falar hoje. Vamos dar uma lida para você entender exatamente o que está acontecendo. Então, possibilidades existem. Mas vamos ver agora, na mão do Zanin, o motivo pelo qual o Bolsonaro está sendo aí. Vamos lá. Zanin é sorteado relator de ação de Bolsonaro contra inelegibilidade. Defesa do ex-presidente Bolsonaro questiona a decisão do TSE, que condenou a inelegibilidade por oito anos por abuso de poder político. Abuso de poder político. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado para relatar o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente, Jair Bolsonaro, contra a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, que o tornou inelegível por oito anos. Bolsonaro foi declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com os embaixadores realizada no Palácio da Alvorada. Em 18 de julho de 2022, o julgamento foi encerrado em 30 de julho com o único anúncio do resultado pela presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Então foi um absurdo. O Bolsonaro bateu um papo com os diplomatas, questionou umas caixas mágicas, fez alguns questionamentos e, com isso, ele ficou inelegível. Eu não entendo aonde está o abuso de poder, eu não entendo por que uma pessoa não pode questionar o que quer que seja. Eu acho que as pessoas vivem... Se vivemos num país livre, todas as pessoas podem questionar, incluindo um presidente. Mas tudo bem. O julgamento que pode deixar o Bolsonaro inelegível tem o início de quinta-feira, dia 22. Aquele julgamento que ele ficou. O sorteio que escolheu o Zanin como relator do recurso do Bolsonaro no STF excluiu o ministro Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Nunes Marques. Os magistrados não participaram, pois integram o TSE e já possuíam um posicionamento sobre o caso. Então, é óbvio que o recurso não poderia ir para o TSE ou os juízes do TSE, porque esses mesmos juízes já tinham julgado o caso e encontrado o Bolsonaro inelegível. Então, é claro que eles tiveram que excluir o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Nunes Marques. Então, ficaram os outros ali na escolha. E o sorteio caiu na mão de quem? Nada mais nada menos do que o Zanin. O sorteio aconteceu no dia 19 de dezembro. A defesa do ex-presidente questionou em agosto a decisão junto ao TSE. No entanto, os ministros da corte eleitoral rejeitaram o argumento apresentado pelo advogado de Bolsonaro e mantiveram a condenação. Vamos lá entender. Na sua opinião, como nós fizemos a pergunta logo no começo do nosso vídeo. Na sua opinião, o Zanin pode te surpreender ou não? A gente vai colocar alguns pontos aqui para você entender. Quem não sabe ainda, o Zanin foi o advogado do Lula. O Zanin é um dos melhores advogados do Brasil. Ele era o advogado do Lula. E ele é o advogado que conseguiu tirar o Lula da cadeia. Tirando o Lula da cadeia, ele recebeu uma recompensa. Recebeu uma toga. Virou juiz da Suprema Corte. Sendo juiz da Suprema Corte, temos que ser verdadeiros sempre. Ele tem feito boas ações. Na verdade, ele tem sido um dos melhores juízes na Suprema Corte. E por isso, várias pessoas aqui falam que ele pode surpreender. Porque realmente, ele tem sido um bom juiz. ele tem dado vitórias à liberdade. Ele julgou contra a censura, julgou contra o abuso que seria feito naquele processo contra a Globo. Ele julgou vários casos. Ele se excluiu de um julgamento sobre a questão da Lava Jato. Ou seja, ele tem até então sido nos surpreendido, digamos assim. Será que ele vai nos surpreender mais uma vez e colocar lá o Bolsonaro elegível? É muito interessante e nós precisamos assistir. Mas nós temos que colocar alguns contextos aqui para que você entenda. Mesmo se o Zanin surpreender a todos, agora entenda, o Zanin votar em favor do Bolsonaro seria uma surpresa. Porque as nossas expectativas, elas são realistas. A expectativa é que o Zanin, como um advogado do Lula, um amigo do Lula, ele iria votar contra o Bolsonaro. Não somente por ser amigo do Lula, mas também por não querer entrar numa guerra total contra o STF. Agora, uma outra coisa que temos que colocar no contexto, são isso aqui que eu vou tentar mostrar para você para a gente continuar no nosso contexto aqui do entendimento. Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui um resumão. Fica com a gente, dá o joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Aqui, ó. Por maioria de votos, TSE declara Bolsonaro inelegível por oito anos. Isso aqui foi o primeiro julgamento, o julgamento que o Zanin está agora revendo. O julgamento que o Zanin está revendo é exatamente esse. Ele foi encontrado culpado, inelegível por oito anos, com aquela reunião com os embaixadores. Então, tenta. Porque tem mais. Tem mais aqui. Vamos entender porque tem mais. Vamos entender essa outra parte aqui. Aqui, nós já vimos isso aqui, por exemplo. Olha isso aqui. Bolsonaro... Isso aqui já é a terceira vez, vamos ver a segunda vez primeiro, né? Peraí, 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 peraí. Vamos lá. Aqui. Olha isso aqui. Bolsonaro inelegível pela segunda vez. Veja os próximos passos do processo contra o ex-presidente. E aí, nós temos, como nós acabamos de mostrar para você, no caso, a terceira vez. Esse aqui, ó. Bolsonaro fica inelegível pela terceira vez. Braga Neto pela segunda. Então, o que nós temos que entender? O caso que o Bolsonaro está sendo julgado agora pelo Zanin é somente um caso. Então, mesmo se o Zanin o ajudar ou seguir a justiça e realmente for justo e colocar o Bolsonaro elegível, ele estaria elegível em uma das três ações. As outras duas ações, ele continuaria inelegível. e, diga-se de passagem, que ainda temos umas outras dez ações sendo levantado contra ele para tentar fazê-lo mais e mais inelegível. Uma das coisas que nós vimos, que nós estávamos vendo lá no começo, eu não sei se eu mostrei para você, é que o Bolsonaro, quando ele ficou inelegível pela primeira vez, eles tentaram de tudo deixá-lo inelegível à segunda, deixá-lo inelegível à terceira, deixá-lo inelegível quanto mais melhor, por quê? Porque ele poderia recorrer a um e ganhando uma, ele continuaria inelegível porque ele tem outros casos aonde ele foi encontrado inelegível. Então, a defesa do Bolsonaro, ela terá que lutar todos os casos. Então, não é, por exemplo, como que vai acontecer com o Zanin. Você vai ao Zanin e julga a ineligibilidade do Bolsonaro como um todo, um pacote, não é um pacote, é um caso. Então, se o Zanin falar, olha, o Bolsonaro não vi nenhum crime, não vi nenhum abuso de poder, a fala dele com os diplomatas foi uma fala comum, é prerrogativa do presidente falar com eles, eu não teria dito o que ele disse, mas não vejo nenhum crime, Bolsonaro não é culpado. Então, ele fica elegível, mas é só em uma ação. Aí, a defesa do Bolsonaro teria que recorrer às duas outras ações e às outras ações que podem chegar a acontecer. Então, existem pessoas que acreditam que o Bolsonaro volta. Eu sempre falei para você, a disputa eleitoral de agora, 2024, e de 2026, será Bolsonaro e Lula. O que nós não sabemos ainda é exatamente essa figura. Vai ser o Bolsonaro diretamente? Vai ser o Lula diretamente? Ou seja, Bolsonaro e Lula face to face? Cara a cara? Ou vai ser Bolsonaro indiretamente? Vai ser o Lula indiretamente? Porque o Lula coloca o Haddad no lugar dele. O Bolsonaro escolhe o Zema. O Zema, que tem 60% de aprovação em Minas. O Bolsonaro vai escolher o Zema, talvez o Zema com a Michele Bolsonaro como vice. Um exemplo. Então, é o Bolsonaro indiretamente. É o Haddad, que é o Lula, indiretamente. Ah, Fábio, e se Bolsonaro for preso? Bolsonaro é preso. Deus me livre e guarda. Eles fazem uma falcatrua, prendem o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vai apontar o Zema. O Zema vem para candidato à presidência. Bolsonaro, mesmo preso, ele apontaria o seu candidato e seria Bolsonaro indiretamente. O Lula morre. O Lula bate as botas. O Lula não aguenta, está doente, morre. O Lula morreu. Então, o Lula mesmo morto, o Haddad seria alguém que iria pegar o lugar do Lula e iria usar o Lula como uma campanha eleitoral. Então, seria o Lula indiretamente. Então, não importa o que as pessoas venham dizer, o que vem a acontecer, já está escrito como serão as eleições de 2024 e 2026. Então, eu acho que existe, é muito difícil para que o Bolsonaro fique elegível de uma vez. Eu acho que é quase impossível. A gente, sempre no nosso canal, a gente fala de possibilidade e probabilidade. Eu acho que a probabilidade é quase zero. Mas a possibilidade existe, as pessoas acreditam. Da mesma forma que um PT, um petista, acreditou no Lula quando o Lula estava preso e a situação do Lula era muito pior aparentemente do que a de Bolsonaro e o Lula foi solto, então as pessoas têm todo o direito de acreditar. Mas eu acho que nós temos que botar o pé no chão e entender que, mesmo que o Zanin encontre o Bolsonaro inocente, o Bolsonaro continua inelegível nas outras duas ações. E são fatos incontestáveis que nós temos que entender. Então Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Que coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo você no próximo vídeo. Quero falar um pouco sobre o Kennedy. Nos Estados Unidos, agora nós temos o Donald Trump, o loirão, nós temos o Biden e agora temos uma terceira via que é um Kennedy. Vou falar para você sobre isso no próximo vídeo. Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouquinho. Um abraço.